A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você é um entre os nossos milhares de clientes, te apresento a origem do que você entende por conforto e segurança. Se ainda não é, seja bem-vindo. Você está na PPA. Uma empresa 100% brasileira. A pioneira e maior indústria de automação de portões da América Latina. Abrindo caminhos, expandindo fronteiras, levando tecnologia, conforto e segurança para a vida de sua família. PPA. Uma só marca. Todas as soluções.